Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? DJ Leon Original Aprendentes, tão sentando meu cacete Aprendentes, tão sentando meu cacete Tico no meu cacete, rebola no meu cacete Tico no meu cacete Uma pra fora uma, sai a outra, toma uma bala Tô pensando bastante, a outra quase para dar Cola no baile funk, ela não quer saber mais de nada Chega no baile funk, ela só quer dar uma sarrada Tá louca do que, tu tá louca de lança, tá louca de bala Tico no meu cacete, tá louca de lança, tá louca de bala Cola no baile funk, ela não quer saber mais de nada Chega no baile funk, ela só quer dar uma sarrada Tá louca do que, tu tá louca de lança, tá louca de bala Tá louca do que, tu tá louca de lança, tá louca de bala Tá louca do quê? Tu tá louca de lança ou tá louca de balar? Tá louca do quê? Tu tá louca de lança ou tá louca de balar? Tá louca do quê? Tu tá louca de lança ou tá louca de balar? Fala no bairro e foi que eu não recebi mais de nada Chega no bairro e foi que eu só quero dar uma sarrada Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? O DJ Leon Original Aprenda que eu sei tá no meu cacete 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 Tá louca de lança ou tá louca de balar? Tá louca do quê? Tu tá louca de lança ou tá louca de balar? Aprenda que eu sei tá no meu cacete 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 Obrigado.